Meu nome é Caio, eu tenho 17 anos e eu vim de Bumenau. E não, eu não sou neto, beleza? Só sou ligado, é diferente. Não é porque eu manjo de computador que eu tenho que me vestir igual um retardado e não ter amigos. Eu quero fazer engenharia mecânica porque... Ah, sei lá, eu não vejo opção melhor pra mim. Simples assim, eu tô determinado. Eu até brinco dizendo que foi o curso que me escolheu. Sei lá, sabe quando você se encaixa numa coisa? É isso. Eu tô meio nervoso, na real. Tá chegando a reta final, agora é levar os estudos mais a sério, né? Na verdade, foi por isso que eu vim de Bumenau pra cá. Eu quero me focar só nisso. Acho que ficando lá eu me dispersaria fácil. O lance do boi com a galera é uma forma de relaxar a cabeça. Pra mim, não é trabalho nenhum. Eu me divirto fazendo aquilo. A coisa que eu acho mais foda é... Por que que nenhuma menina olha pra mim sem ser como um amigo? Você é tão fofo, você é tão bonitinho. Velho, eu não quero ser fofo, eu não quero ser bonitinho, tá ligado? Me pega, poxa! A Bia e o Doug são meus melhores amigos. Eles me acolheram desde que eu cheguei lá no cursinho. Parecia que a gente se conheceu faz tempo, sabe? Aí foi fácil. Eu gosto de pensar neles como versões que não aconteceram de mim. Tipo, a Bia é muito mais soltada que eu e o Doug é muito mais soltada que eu, entendeu? Tô viajando já.